A gente abre esta edição falando da madrugada de terror em Arasatuba. Bandidos fortemente armados explodiram uma empresa de transporte de valores. Nós temos imagens do nosso drone que dá uma ideia da destruição. Olha só, o local ficou completamente destruído, o que sobrou foi ferro retorcido e bastante entulho. O detalhe é que a empresa fica em um bairro residencial. Por isso, casas foram atingidas e o cenário que restou foi parecido com o de uma guerra. A população ainda está em choque com tudo o que aconteceu e parece não acreditar em tamanha violência. Pela manhã, o corpo de bombeiros esteve no local apagando o fogo dos caminhões e logo em seguida eles já foram retirados de lá. E logo que a ação dos bandidos começou, os moradores gravaram as rajadas de tiros. E o barulho das explosões. Estão atirando aqui, mano. Está rolando maior fita maluca aqui. Nossa senhora, é um monte de tiro. Meu Deus do céu. Nossa, mano, explodiram tudo aqui. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Nossa senhora. Nossa, velho do céu. Eu não sei o que é, mas explodiram tudo aqui. Estão... Mano, tá... Nossa. Eu acho que explodiram aqui, mano. Meu Deus do céu. Gente do céu. Gente, explodiu. Meu Deus do céu. Gente, abaixa. Gente do céu. Aí, galera. Chegando de Rio Preto agora. Vou tentar passar aqui. Tá cheio de polícia aqui entre Araçatuba e Ibirigui. Tinha um monte de gente voltando. Vamos ver se eu vou conseguir. Seguir viagem, mas... Tá estranho, viu? Tá cheio de carro parado. Cheio de caminhão parado. Tá tudo bloqueado. Acho que não pode nem entrar dentro da cidade. Acho que tá proibido de entrar na cidade. Tem gente voltando na contramão. Tá complicado, viu? Acho que vou ter que dormir em Ibirigui. Não passa, hein? Tá travado, hein? Tudo travado, galera. Tudo travado, travado, travado. Não passa. Tem que voltar. Voltar que não passa, ó. Nossa, meu Deus. Olha aqui, ó. Protege, ó. Tudo destruído. Tem arquivamento, tem... Tem documentação, tem cofre aqui fora. Tem de tudo. Você é louco. Aqui dentro, ó. Não dá pra ver muito. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Arrepiante, não é mesmo? Bom, eu vou pedir pro pessoal mostrar aqui pra gente uma imagem interessante. Essa casa, pessoal, que a gente tá vendo, fica do lado da Protege. Ela acabou ficando destruída aí com todo esse tiroteio. Eu vou mostrar pra vocês que a única parede que permaneceu intacta é essa que tem a Nossa Senhora Aparecida desenhada. Então, realmente, uma imagem que surpreende e acaba, de certa forma, emocionando todos nós. Bom, e só pra gente se situar, nós preparamos um mapa pra explicar a localização da Protege e como a quadrilha agiu de forma cinematográfica. Olha só, a empresa, pessoal, fica bem nesse ponto aqui que a gente tá vendo, no bairro Santana, Zona Norte, a cerca de 800 metros do comando de policiamento do interior 10. E os bandidos bloquearam as entradas e saídas do quartel utilizando dois caminhões. Os policiais ficaram isolados e não conseguiram sair. Olha, esse segundo ponto de bloqueio foi no quilômetro 522 da rodovia Marechal Rondon. Os bandidos renderam o motorista de um caminhão carregado com cana e o fizeram impedir a passagem dos veículos no local. Bom, vamos agora pro terceiro ponto. Olha, o terceiro ponto de interdição pelos bandidos foi na Avenida Valdir Felizola de Moraes, no Jardim Sumaré, zona leste da cidade. E, por último, a quadrilha bloqueou a vicinal Olegário Ferraz, que liga Arassatuba ao aeroporto, justamente porque é ali em que fica o helicóptero Águia da Polícia Militar. Bom, e a gente vai ao vivo pro local da explosão com a repórter Michele Bacilar, que desde a madrugada acompanha toda a movimentação. O GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou agora há pouco na cidade. Vamos lá conversar então com ela. Michele, bom dia pra você. Me diz uma coisa, como que tá a situação por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, viu, Jéssica? Nesse momento aí, policiais militares continuam cercando aqui a área. E o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar fez as primeiras avaliações dentro da empresa de transporte de valores. Eles já saíram, daqui a pouco eles colocam aquelas roupas especiais pra entrar novamente e ver aí se tem risco de novas explosões aqui no local. A gente sabe que essa situação deixou todo mundo apavorado, né? Vocês já mostraram as imagens e a gente também preparou uma reportagem pra mostrar desde o comecinho aí dessa ação dos criminosos, que deixou realmente os moradores de Arassatuba bastante chocados. Vamos acompanhar, porque esse assalto aí foi bem no início da madrugada. Os disparos e barulhos de explosões começaram por volta da uma da manhã. Quem passava próximo ao local não acreditava no que estava acontecendo e tentava desviar. Foi mais de uma hora de tiroteio intenso. Um dos disparos atingiu o policial civil André Luiz Ferro, de 37 anos, que morreu na Santa Casa. Ele foi baleado quando saiu de casa pra ver o que estava acontecendo. Ainda durante o tiroteio, este carro ficou totalmente danificado. Os bandidos invadiram uma casa e entraram na empresa de transporte de valores pelos fundos. Nesta imagem, feita de um circuito de segurança da casa de um morador, mostra dois criminosos armados rondando o bairro e depois pulando um portão. A ação foi totalmente planejada e mostra que a quadrilha é especializada nesse tipo de crime. Antes de tudo, os bandidos atearam fogo em dois caminhões nas esquinas do batalhão e do comando da Polícia Militar pra impedir a passagem de viaturas policiais. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência da PM pra impedir que os moradores pedissem ajuda. O comando e o batalhão da Polícia Militar ficam a poucos quarteirões da empresa e os trabalhos pra retirar os caminhões e reestabelecer a energia já estão em andamento. Além disso, os criminosos sequestraram o caminhão e fizeram o motorista interditar a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado, e duas vicinais pra impedir que a polícia rodoviária chegasse até a cidade. A perícia já esteve na empresa de transporte de valores e aguarda a chegada do GAT, o grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar, pra checar se existe risco de novas explosões no local. Essa não foi a primeira vez que a empresa foi alvo de bandidos. Há 20 anos, dois assaltantes fingiram ser policiais militares e sequestraram o gerente da transportadora de valores e a família dele por quase 12 horas. A quadrilha, que contava com a ajuda de um ex-policial militar, roubou mais de 140 mil reais. Apenas parte do dinheiro foi recuperada. No mega-assalto de hoje, ainda não se sabe se algum dinheiro foi levado. É isso aí, nós temos agora algumas fotos aí das dinamites que foram encontradas logo de manhã aqui no local. Essas dinamites aí já foram desativadas pelo grupo do GAT, né? Agora há pouco, quando eles chegaram. Mais uma informação também, Jéssica, a gente falou aí do policial civil que foi baleado e acabou falecendo. O André Luiz trabalhava no GOI, o grupo de operações especiais da Polícia Civil, e veio até a casa dos pais dele quando foi baleado, né? Os pais dele moram aqui pertinho da empresa onde esse assalto aconteceu. Ele deixa a esposa e três filhas. E o velório dele está marcado para hoje à tarde, a partir da uma hora, na Capela Cardassi, na Avenida Saudade. E ele deve ser enterrado amanhã, às nove horas da manhã, em um cemitério particular. A gente tem mais uma informação também. Jéssica Weber vai mostrar mais um pouquinho da movimentação por aqui. Os policiais militares, como vocês estão vendo, isolaram toda essa área. Várias ruas estão isoladas aqui no bairro Santana. E a faculdade, a faculdade educacional de Aracatuba não teve atividades hoje, não teve aula, por causa aí dessa movimentação, desse trabalho da polícia que está sendo feito para investigar aí esse caso. Por enquanto, nenhum bandido ainda foi preso. Jéssica, nenhum criminoso foi encontrado. A empresa também, a empresa responsável aí pela transporte de valores, disse que ainda não sabe, não contabilizou quanto foi levado pelos bandidos, né? Também eles precisam esperar essa ação do GAT para poder entrar com mais segurança na empresa e fazer aí essa contabilidade. Daqui a pouco, Jéssica, a gente volta com mais informações sobre esse caso. Tá bom, Michele. Só para complementar uma informação, os funcionários da empresa não ficaram feridos. Então, por sorte, ninguém que estava aí de plantão acabou se ferindo. Então, daqui a pouco eu volto com você. Obrigada por enquanto. Tchau, Tchau. E aí